Era uma vez quatro amigos, o Tozé, o Dinis, o Jorge e o António, que tinham o sonho de editar um livro de fotografia da sua autoria. Um sonho proposto em orçamento participativo em 2014 e que foi muito para além disso, com a organização de um raio fotográfico sobre a cidade de Chaves. Três anos e três edições depois, a Chaves em Temporal, ou como quem diz o Tozé, o Dinis, o Jorge e o António, com a ajuda do município flaviense, lançou uma compilação com cerca de 150 fotografias premiadas e selecionadas pelo júri do concurso. Uma obra primorosa, produzida ao pormenor, já considerada como uma das melhores alguma vez publicada por uma autarquia. Nós, quando começamos com o projeto de Chaves em Temporal, há cerca de quatro anos, começamos com a intenção de editar um livro de fotografia de Chaves, sobre Chaves, da nossa autoria. Depois, mediante o repto lançado pelo Sr. Presidente, na altura, que era, por que não, um raio fotográfico sobre a cidade de Chaves, ou em que a cidade de Chaves fosse o objeto. Nós avançamos para a realização do raio e, sinceramente, não esperávamos que ele se prolongasse por três edições, que culminasse com a edição do livro que hoje foi apresentado aqui no Museu de Arte Contemporânea. A fotografia é uma expressão. Ela pode ser abordada de diferentes formas. Sem dúvida que é uma opção. Quando dizia que este livro também é uma fotografia de fotografias, no fundo é uma seleção. Quando fotografamos, definimos o contexto que queremos fotografar e, obviamente, que é mais a parte que dispensamos que a parte que selecionamos. e, no caso da fotografia, em concreto, e deste livro em particular, é, de facto, um conjunto de seleções de retratos fotográficos obtidos pelos nossos participantes e que nós, júri, elementos do júri, selecionamos como uma amostra representativa deste mesmo concurso. Houve muita fotografia que ficou de fora porque nós tínhamos, aliás, como todas as obras, há limitações, neste caso, financeiras. O livro não poderia ultrapassar as 150, 160 páginas, senão iria para lá do orçamento. E nós tivemos que fazer uma opção. Para ter o livro com a qualidade gráfica que tem, com o material e com a boa capa que ele tem, ou reduzíamos a esse aspecto, portanto, à parte do suporte menos nobre e termos mais páginas, ou então fazermos a opção por fazer uma escolha mais criteriosa das imagens, mas apresentá-las de uma forma mais digna, que eu acho que este livro consegue fazer. Eu, quando digo que provavelmente será o melhor livro publicado por uma autarquia, estamos a falar de um livro com estas características, digamos. Eu não estou a falar em catálogos fotográficos de exposições em museus, porque estamos a falar de outro tipo de categoria de publicações. Estou a falar de um livro dedicado a um concurso de fotografia, que nasce de um orçamento participativo e que culmina não só na publicação de um livro, mas também numa exposição fotográfica. Portanto, olhando para a qualidade do que vimos hoje, do que nos foi dado a observar, a qualidade da composição, e desde logo aqui o mérito para a Chaves Intemporal, que tem um papel fundamental, como sabem, neste concurso, e a qualidade, enfim, colocada no objeto, porque o livro é um objeto de culto para muita gente, para mim pelo menos é um objeto de culto, eu acho que está um objeto esteticamente equilibrado e eu penso, não tenho conhecimento de tudo aquilo que é publicado no país, como é evidente, não tenho essa pretensão, mas pelo que conheço, e dentro das características da publicação, será seguramente, se não for a melhor, estará entre as melhores do país. É uma excelente forma de guardarmos as nossas memórias e acho que todos os municípios deveriam, eu não sou de Chaves, embora gosto muito de Chaves, adoro Chaves, todos os municípios deveriam tentar uma coisa destas, porque a fotografia é realmente uma forma excelente de documentar, seja o que for. André Borges, apaixonado pela fotografia, foi um dos vencedores da terceira edição do Fotografa, ao arrecadar o prémio de melhor fotografia no tema Chaves Intemporal. Um participante assíduo neste concurso, em que o júri tem tarefa dificultada na escolha dos vencedores, pela qualidade dos trabalhos fotográficos apresentados. Não foi difícil participar, eu adoro fotografia, por isso adoro participar. Já participei nos três rides, nos três rides consegui obter sempre alguma distinção. Este ano coube-me a melhor fotografia, ainda bem. Foi difícil escolher, foi um bocadinho difícil escolher, mas calhou. É sempre difícil escolher, selecionar algum trabalho, porque, em primeiro lugar, porque a quantidade e a qualidade dos trabalhos exige que assim seja, que seja feita uma seleção criteriosa e que, com base naquilo que são as premissas e as orientações que temos por base, procurarmos sermos fiéis a essas orientações. Portanto, muitas vezes há sempre a tentação para privilegiar um pouco o lado mais estético, mas também há outros parâmetros que importa analisar uma fotografia. Portanto, é sempre difícil. Por outro lado, sabemos também que quem concorre a este tipo de concursos tem sempre como esperança obter um bom resultado, mas isso, como sabem, não é possível. Só existem os prémios que existem no concurso e nós procuramos, dentro daquilo que são os nossos conhecimentos na área, quer técnicos, quer estéticos, agir de acordo com a nossa consciência. E, nesse sentido, tem sido fácil. Portanto, difícil, por um lado, porque os desafios que nos são colocados no que diz respeito à avaliação são exigentes, acarretam uma enorme responsabilidade, mas, por outro lado, fácil pelo facto de termos, enfim, como forte convicção os princípios em que assentam o nosso juízo. Após a realização do RAID em julho e da inauguração da exposição, que estará patente no Museu da região Flaviense até 29 de setembro, o Máquina recebeu a entrega de prémios da terceira edição. Para além do reincidente André Borges, outros foram premiados e distinguidos com menções honrosas a diversos temas e categorias pelo júri do Fotografa, o concurso que de ano para ano tem ganho visibilidade e que já ultrapassou fronteiras. Neste ano, a organização foi bastante enaltecida por vários concorrentes que gostaram muito do figurino do RAID e que prometem que para o ano virão uma nova realização do RAID. Temos vindo a ter eco em diferentes localidades, isto é, é simpático verificar duas vertentes. A primeira delas é que se vai espalhando não só pelo país como pela vizinha Espanha. A segunda delas é que há pessoas que vieram a participar no primeiro e no segundo Fotografa até ao terceiro e vieram apresentando melhorias na qualidade do seu trabalho, que é digno de registro. E isso deixa-nos, de certa forma, gratificados e sentimos-nos bem, porque verificamos que as pessoas começam a olhar para a realização da fotografia com este gosto e com esta preocupação estética também. Ao longo da realização das três edições, houve sempre a preocupação de refletir e de analisar aquilo que correu bem, aquilo que não correu bem, ao longo destes três anos. Estes três anos, com a edição do livro, simbolizam, digamos, um fechar de ciclo. Então, nós este ano, portanto, na preparação da quarta edição, se ela vier a acontecer, que tudo indica que sim, vamos repensar, podemos repensar e vamos repensar alguns aspectos do raio. Logicamente que a espinha dorsal deste raio, portanto, a organização durar dois dias, estar associado ao dia da cidade, será mantido. Agora, questões mais do pormenor, do género, do número de fotografias, dos temas, dos prazos para a entrega dos trabalhos, tudo isso vai ser repensado e com certeza que vamos apresentar um raio ainda melhor do que tem sido nos últimos três anos. O balanço e o sucesso de três anos de fotografas está à vista e podem ser comprovados por entre as várias imagens dos vários participantes do raio que a cores ou a preto e branco mostram ao público um olhar diferente das chaves que é intemporal para a fotografia.